Essa investigação começou com uma denúncia anônima. O cidadão que não quis fazer parte do esquema pegou o telefone 156 e ligou para a procuradoria. Procuradoria passou a informação para a polícia. Alguns meses de investigação e terminou desse jeito. Mostra. Funcionário de carreira da prefeitura há mais de 20 anos, João Cardoso recebeu no último mês um salário bruto de quase 9 mil reais, de acordo com o portal da transparência. O agente administrativo foi preso, suspeito de comandar um esquema criminoso que desviava dinheiro de impostos pagos à prefeitura de Curitiba há quase 10 anos. Além dele, o despachante Eloir De Bastiani, apontado como braço direito do servidor, também foi preso. O contribuinte pagava, às vezes via o valor do IPTU ou do ITBI quando ele precisava vender o imóvel. Ele via aquele valor muito alto. O funcionário da prefeitura baixava ali o padrão da casa do imóvel ou então a metragem do imóvel. Com isso, a pessoa pagava muito menos imposto, seja IPTU, seja ITBI, e, consequentemente, pagava alguma coisa para o funcionário público. Além das duas prisões, os policiais civis cumpriram 11 mandados de busca e apreensão no prédio da prefeitura de Curitiba e na rua da Cidadania, da Praça Rui Barbosa. A denúncia das irregularidades partiu da Procuradoria-Geral do município. A estimativa é de que pelo menos mil processos tocados por João Cardoso apresentem irregularidades. A prefeitura ainda não sabe quanto dinheiro foi desviado dos cofres municipais pela quadrilha. A polícia encontrou, durante as investigações, depósitos feitos direto na conta dos suspeitos presos. Um dos cheques tinha o valor de 24 mil reais. Outros quatro funcionários da prefeitura são investigados por envolvimento no esquema criminoso, mas não foram alvos de mandados de prisão. A partir das provas recolhidas nesta terça-feira, a polícia quer entender se os contribuintes que pagaram propina ao funcionário sabiam do esquema criminoso. Entre os beneficiados estão pessoas físicas e até empresas de grande porte. Era criada uma publicidade boca a boca entre os próprios contribuintes. Um contribuinte que se serviu do serviço do funcionário passava boca a boca para outro, para o vizinho, para amigo, para entes, olha, se está com problema de irregularidade no imóvel, procura fulano de tal na prefeitura que ele pode resolver isso para você. Em nota, a prefeitura de Curitiba disse que abriu um processo administrativo para excluir os servidores envolvidos no esquema do quadro municipal. O servidor público que se corrompe ou que participa de algum esquema criminoso por um determinado período de tempo, ele o faz pela certeza da impunidade. E hoje nós estamos aqui demonstrando que eles estão errados e que eles serão, sim, responsabilizados.